PUM 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 RELEGEND ABRIDO MÁS NO INCANÇÃO Só ver, só ver Enquanto descansa carrega a pedra galera Paulão tá descansando em casa Com a família, tamo com os amigos aqui Como tá fazendo um vídeo diferenciado Hoje, meu amigo Tá com uma doença rara, uma doença Que ninguém gosta nem de falar o nome, câncer E ele tá gastando 100 mil reais por mês Vai tá uma entrevista top, 100 mil reais Por mês de medicamento Ele tem um plano de saúde, é claro Bora seguir esse vídeozão aí galera Bom? Galera, o vídeo diferenciado Pra vocês hoje, tamo aqui com Leandrão E o Marcelo, amigo nosso Luciana Oi Oi gente Pra quem não conhece, direto estão aparecendo nossos vídeos São lá de reserva Perto de Ponta Grossa Já são amigos nossos há 3 mil Mais de 25 anos Mais de 25 anos O nosso filho nem era nascido Né Marcelo? Era só E esse vídeo a gente tá fazendo Que eu faz tempo que eu tô falando nos meus vídeos Que eu tô com ideia de ir pro Brasil De carro Dirigindo um carro daqui pro Brasil E eu tô convidando o meu amigo aqui Marcelo pra ir comigo E ele vai tá falando pra vocês se ele vai ou não E esse vídeo nós vamos tá falando um pouco Sobre um assunto delicado Que o Marcelo tá com uma doença aí Que ninguém gosta Ninguém quer ter Mas tem essa doença aí Fala aí Marcelo Você apresenta aí Eu sou Marcelo Sou lá de reserva Mas moro em Ponta Grossa E moro em Nova Jersey atualmente Então nós estamos aqui Passeando hoje na casa da Ana e do Paulo aqui E daí então o assunto é que Eu voltei pros Estados Unidos Pra fazer um tratamento de câncer Eu em 2016 Eu descobri um câncer de tireoide E eu fiz a punção E vi que o câncer era maligno Eu removi a tireoide O médico fez a cirurgia Removeu a tireoide Só me mandou pro laboratório E viu que era um câncer maligno E raro Depois daí foi descobrir o mais Maligno e raro Que é um câncer medular de tireoide Que é um câncer muito raro Apenas 3% da população do mundo Que tem esse tipo de câncer E daí eu comecei um tratamento no Brasil Em 2016 E fui anos e anos Médicos e tratando Tomando remédio Eu não aceitava quimioterapia oral O meu tipo de câncer Somente uma quimioterapia oral Que é com comprimidos Mas não aceitava injetável É injetável Só oral Então em 2016 Consegui tomar esse tipo de remédio E foi Fomos procurando tratamento Tratamento Daí chegou num ponto Que eu fiz cirurgia lá no Erasto Gartner Foi muito bem atendido lá Abençoado Abençoado Médicos bons Médicos lá no Paraná Super bons também E nós pegamos E chegou num momento Que o remédio não fazia mais efeito Daí foi que nós decidimos Voltar para os Estados Unidos Para fazer esse tratamento Porque aqui Já tinha o remédio específico Para o tratamento do meu tipo de câncer Lá no Brasil já não tinha mais para ele Aí falaram para ele Que aqui ainda tinha mais recursos Na verdade foi assim Os médicos de Curitiba Do Erasto Acharam um outro médico Que teria uma possibilidade No sírio libanês De ajudar o Marcelo Aí esse médico conhecia Onde o tratamento do Marcelo Poderia ser feito com mais eficácia Porque o medicamento ainda Não existia no Brasil Acho que agora já deve ter Liberado pela Anvisa Mas não existia no Brasil Então ele indicou Onde que o Marcelo Deveria vir para cá Para os Estados Unidos É importante a gente falar isso Porque não adianta Paulo A pessoa vir para cá Desesperado E não ter o lugar certo para ir Não ter o médico certo para ir Então na realidade Toda essa mudança De volta para cá Ela foi planejada O Marcelo sempre teve O acompanhamento médico E sempre teve a referência De onde ele deveria ir E o importante também Falar né Marcelo Que sempre teve plano de saúde Isso que eu ia falar agora A importância de você ter Um plano de saúde familiar Porque nunca você sabe Quem vai precisar primeiro ou depois E no caso ele vai precisar Se fosse pagar Ele tinha o Fala o plano que você tinha E se fosse pagar Quanto seria no Brasil O Unimed Nós temos o plano Unimed Não o plano O tratamento Ah é o que? Era 60 mil reais? Não Por mês era O remédio custava 30 mil reais por mês E o Unimed pagou tudo 30 mil reais por mês A medicação dele Que é um câncer raro Que ele tem Eu tomei lá durante Um mais de ano E detalhe Que ano que você descobriu? Foi 2016? 2016 Em 2016 Nós estávamos morando no Brasil Na região de Campo Grande Margot do Sul E ele morava em Ponta Grossa Quando a gente descobriu Eu larguei tudo lá Que eu fazia a obra E a gente pegou o carro E foi lá Foram visitar Não sei quantos dias A gente ficou lá A gente foi na hora lá Porque a gente é muito amigo E graças a Deus Deu ter abençoado ele Com a medicação evoluída E ele tinha o plano Igual eu estou falando Se ele não tivesse o plano de saúde Como é que ele ia aguentar Pagar 30 mil reais por mês? Sem contar exames Consultas médicas Três cirurgias Quantos anos no Brasil? Eu tomei remédio por três anos Três anos pagando 30 mil reais por mês Agora vocês estão achando que é muito? Vocês vão saber quanto estão pagando aqui nos Estados Unidos Se fosse pagar Porque também tem plano aqui Continua Luciana A história aí Daí quando chegou aqui que você parou? É Daí aqui A gente veio É que assim Tudo foi acontecendo na vida da gente Meio até sem planejar Um médico Começou na tireoide Ele fez três cirurgias na tireoide Daí teve metástase Metástase é quando O câncer se espalha Que daí foi pro fígado Espaleu pro fígado Espaleu nos ossos Daí foi pro pulmão E pro abdômen E aí então Aqui nesse hospital Que é um hospital de Nova York Ele foi Através de um amigo nosso Que tinha vizinha Que era médica E por coincidência A médica trabalhava no hospital Enfim São coisas que a gente não sabe explicar Porque Deus vai colocando As pessoas certas no caminho da gente E essa Daí acabou que ele está agora Faz o tratamento lá Como que é o nome do hospital? No Memorial Memorial Sloan Cancer Center É um hospital muito renomado E trata só em câncer Só com câncer Só com câncer E trabalha com pesquisas Que na verdade Por ser um câncer raro Eles ainda estão desenvolvendo Novos medicamentos E enfim Hoje em dia ele faz tratamento Todo dia Tomo quimioterapia oral Pela manhã E pela noite Tomo dois comprimidos de manhã Dois comprimidos da noite Não, mas daí hoje Está bom Não tem sintoma nenhum Mas daí fala As recaídas que você teve Um tempo atrás Quando muda de medicamento Eu perdi muito peso Eu estava Eu estava morrendo na realidade Se não fosse um medicamento Contra que você colocou Que a unha Ficava fina Unha Não conseguia comer Ferido na boca Diarreia Na realidade Hoje em dia A vida do Marcelo É uma vida normal Mas tem que ter O remédio Tem que ter o remédio Todo dia O remédio E tem que ser o remédio certo Se não tomar o remédio Desanda de novo E daí agora Fala quanto que está sendo Se fosse Ah, não Luciano Mas você tinha no Brasil O... Como é que é o nome do plano? A Unimed A Unimed A Unimed No caso a Unimed Não cobre aqui Então aí explica para eles Como é que você está fazendo Eu tenho Aqui eu tenho Seguro Saúde Também nos Estados Unidos Ele é cidadão americano Os dois são cidadãos americanos Eles moraram muitos anos aqui Então eles são americanos Nasceu no Brasil Mas tem a cidadania americana Por eles morarem muito tempo aqui Eles também Têm o plano aqui Tinha e tem Que ajudou Está cobrindo Está cobrindo Uma parte dos exames Mas o hospital me dá Hospital Eu entrei num plano do hospital Que o laboratório Me dá o remédio De graça Para o meu tratamento O laboratório Daí o hospital também Me dá uma parte dos exames de graça E meu plano de saúde Aqui americano Cobre uma parte dos gastos também Tá, mas daí se Se ele não tivesse plano nenhum E ele fosse pagar a medicação Que ele está tendo hoje Fala qual o valor que seria Só o remédio Custa 20 mil dólares por mês 20 mil dólares, galera Para quem não sabe 100 mil reais por mês O remédio só Só uns comprimidinhos que ele toma Quanto por dia? Quatro por dia Quatro compromidas azul Grande assim que eu vi Por mês São 100 mil reais Agora olha a importância De ter o plano de saúde É porque daí tem Todos os exames Exames de sangue Exames de imagem Tem consultas médicas Tem que ir acompanhando O médico tem que ir acompanhando Ver como é que está A tua doença Ver se está crescendo os nodos Não está Porque o câncer É muita variedade É muitos tipos de câncer E cada pessoa reage A um tipo diferente Entendeu? O que é certo para uma pessoa O remédio Não é para outra pessoa Sabe? Então o tipo de câncer Também O tipo de remédio Que vai para uma pessoa É um remédio Para outro tipo de câncer Para outra pessoa No caso dele É um câncer raro Que não aceita química Eles falam Aquela química Que derruba os cabelos A minha É O dele nunca caiu o cabelo Não Porque ele não pode fazer Essa química Não aceita Que é só no comprimido dele Não é aquela injetável E está dando certo E deu certo E está bonzinho Está passeando aqui em casa Por isso que eu estou convidando ele Para a viagem para o Brasil Se ele for aceitar Não vai gastar nada Eu vou pagar tudo Ele só vai de companhia comigo Para nós fazer essa viagem Demora mais ou menos A gente está pensando Uns 30 dias É Nós vamos ver lá Para ir com a médica Quero ver tudo Ver a possibilidade De eu poder Fazer essa viagem Para o Brasil Porque eu estou Em tratamento médico Mas vamos Nós estamos Estamos se programando Estamos conversando Estamos conversando Passa arrochar Né Paulo Arrochar o bambu Oh meu Deus Daí conta para a galera Para descontrair um pouco Marcelo Que você foi Por onde você anda A galera conhece Que você aparece no meu dia E do aeroporto Ah então No aeroporto Estava lá Nós estava De férias no Brasil Eu não sei Nós estava caminhando No terminal lá Só os dois São Paulo É o piloto lá O Pádua Falou Eu conheço você No vídeo Do Paulo Landim Daí nós conversamos Com ele Nós Muita gente boa Ele abordou Nós lá Conversamos Tirando uma foto Não Mas o pessoal Do modo geral Para a gente No banco É lá no banco O rapaz Estava no banco No Cicred Um dos melhores bancos Do Brasil Daí o pessoal No Cicred São muito atenciosos Muita gente boa Lá E daí ele pegou E eu estava Conversando com o guarda Lá Passou um rapaz Eu conheço Eu conheço você Eu falei Rapaz Desculpa Mas eu Não estou Lembrando É festa de aniversário Não Eu conheço você Dos vídeos do Paulo É verdade E festa de aniversário A gente sempre Dá A gente sempre Tem alguém que está Assistindo os vídeos do Paulo A Ana Então meus amigos Para vocês verem Como é que está Evoluída A nossa medicina Os tratamentos De hoje em dia Que ele está Com um câncer Raríssimo Não pode fazer A química E Deus tem abençoado Que ele está de boa Só que Tem um plano de saúde Se não tivesse o plano Como é que ele ia estar Pagando 100 mil reais Por mês Não tem condições Galera Então o plano de saúde Está cobrindo tudo Tanto lá no Brasil Como aqui E daqui uns dias Mais para frente Nós vamos estar fazendo Outro vírus Para nós se encontrar Porque eles moram Lá em New Jersey E nós moramos Aqui na Flórida Estudei de avião Passei aqui Hoje é feriado Hoje é feriado Para nós aqui Então Vamos esperar eles lá Para a gente Descolorar É nós vamos passear Eu vou estar fazendo Vídeo na casa deles Daqui um tempo Nós vamos de avião Com a família toda Passear lá na casa deles Fala aí Ana Acabou a entrevista? Está quase Está quase Gente Enquanto eles estavam aqui Gravando Eu estava fazendo mil coisas Ali que daqui a pouco Nós vamos sair E passear Vamos passear Que eles estavam turistando aqui Vamos sentir as filas dos parques Agora é época de férias É lotado os parques Então está calor Então gente Eu quero agradecer aqui Pelo carinho deles São 25 anos de amizade E não é uma amizade Só de festa não Momento difícil A gente se ajuda Eles já ajudaram a gente Com coisas incríveis Que eu nem vou contar aqui Mas assim É gratidão eterna É família para nós Como se fossem dois irmãos É Quando a gente morava no Brasil A gente morava mais de 500 quilômetros Um do outro A gente sempre estava indo Um na casa do outro Se visitar E os nossos filhos Têm as mesmas idades Os mais velhos E os filhos são muito amigos Os filhos São muito amigos Os filhos Exatamente É muito legal né Porque a gente começou Jovens né Tirando o Marcelo né Pula Pula Os filhos né Os filhos Mas a gente começou Sem filhos Era um bebê Os filhos cresceram Hoje em dia Os filhos estão casando Então existe tudo Uma história bonita Existe uma história A gente se conheceu Antes de nós ter filhos Nem eles O Ju já tinha Quatro O Ju era bebê O Ju tinha Nem andava E a gente jogava baralho Todo final de semana A Pony Estava grávida Antes da Pony Antes da Pony Antes da Pony Eles conheceram a gente Eles até inclusive Foram no aniversário Do Ju de um aninho E daí eu engravidei Depois que o Ju fez um ano Aí eu engravidei da Pony E assim Por coincidência A Lu engravidou também Do Kevin Então eles nasceram No mesmo ano No ano da virada do século Que é o ano de 2000 Beleza O Marcelo Tem um irmão lá Que trabalha com agricultura Do agro Não é Marcelo E a gente gosta muito Da roça Eu fui criado na roça também Um abraço Para o Paulo Que é o irmão dele Que está vendo esse vídeo aí Abraço o Paulo Paulo gente boa Já fui lá na roça dele Ele faz comida lá Faz comida Faz comida Comida dele lá O Paulo planta O Paulo planta O Paulo planta E aí gente É isso Quero agradecer eles E deixar um recado aí Um pensamento Para vocês Amigo de verdade Não é aqueles Que está nas festas não É aquele que na hora difícil Eles estão lá Para te estender a mão Então é isso Fica a dica aí E é na festa também Na festa também Mas na festa Até o inimigo vem Se chamar o inimigo Ele vem Agora quero ver Agora vamos fazer a foto Do Bruno O Bruno não Capricha no Marcelão Vamos lá Mas o Marcelo Vai ou não vai viajar? Ele vai falar no outro vídeo Eu tenho que troca a médica Deixa nos comentários Se ele tem que aceitar ou não Que ele vai ler os comentários Você vai ler Ele não vai gastar nada Galera Ele vai tudo no 0800 comigo E nós vamos conversando Trocando ideia Vamos fazer vidro Na estrada Com a galera No México Todo quanto é país Então vai ser muito legal Essa viagem Agora vamos fazer a foto Atenção Bruno A foto Agora para vocês verem O momento descontraído Que a gente teve ontem A gente foi numa churrascaria E eu não fiquei gravando muito lá Que a gente estava conversando Mas eu fiz no Instagram E o Bruno não vai estar passando aí Os momentos felizes Que a gente teve lá Na churrascaria ontem Olha onde a gente veio comer Em família E com os amigos A Dega Gaúcha Aqui Aqui o filho Chora e a mãe não vê Meus amigos Né Marcelo Nós já vem Nós já vem Quatro horas da tarde Já para Aqui é Show de bola Olá Olha como é que está lotado Aqui meus amigos Casa cheia Lotado Ó Lotado porque é bom Olha aí galera O que o Adega Feio para nós Aqui o Carlos Olha aí Olha aí galera Deixa eu ver Ó Obrigado carinho Viu Brigadão hein Só ouro E aí Marcelo Caramba Que legal Vamos ter que comer Vamos ter que comer Nós não íamos comer mais Mas nós vamos ter que comer Um caminhãozinho desenhado Olha aí meus amigos Como é que nós estamos Sendo tratados aqui Na Adega Gaúcha Né Adega Gaúcha A melhor churrascaria Aí sim Obrigadão viu Alô Você se comeceu Olha o que a Raquel Trouxe para nós Fala Vocês não estão prontos Para isso aqui Gente Olha o que eu tenho Torta de limão Brigadeiro Eu tenho pudim de caramelo Tenho moço de maracujá Cheesecake Creme brûlê Petit gâteau Também vou ter banho Creme de papaya Sorvete E três leites Raquel pode deixar o carrinho inteiro aí Ou vocês querem tudo O Ricardo O proprietário aqui do Adega Fala aí Ricardo Nós vamos fazer uma surpresa Para o Eduardo Na cozinha agora Que é fã do Paulo Landim Nós vamos entrar na cozinha E vamos pegar de surpresa Vamos lá Vamos lá Fala aí cara Beleza Beleza Obrigado 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 Descepcional Eu vim para cá Caraca mano Eu vim para cá Antes que eu vim Eu passei uns 4, 5 meses Só olhando o vídeo Só o seu vídeo Tinha muitos vídeos E eu não queria saber Só o seu E aí a aula Tudo bom É muito, muito, muito bom Obrigado Continua assim Obrigado Boa sorte O céu é o limite Viu Obrigado Boa sorte E você é uma esposa maravilhosa Obrigada Deixa eu dar um abraço Você é topo demais Deus te livre Muito bom Pensa numa menina legal Essa esposa Viu Tudo que bom Só alegria Obrigado Obrigado Bom trabalho O Ricardo aqui O proprietário do Adega O Ricardo quer a foto Vamos fazer a foto Faz a foto E o Bruno O Bruno transforma a foto Vamos lá Bruno Capricha na foto A foto Fala para a galera Por que a galera tem que vir Em Orlando E comer no Adega Aqui no Adega Hoje Que é o restaurante Número 1 do Paulo Landinho Bom mesmo galera Óbvio Aprovado Pode vir que é bom A joia Esperando vocês aí Obrigadão Um abraço Beleza meus amigos Deixa nos comentários Gostar do vídeo Deixa joinha Rumo a 1 milhão de seguidores E pega no pé do Marcelo Para ele ir Fala aí Luciana Que ele é medroso Fala aí Ele é medroso O Marcelo pensa demais E quem pensa demais Não faz as coisas A Luciana aceitou por ele Mas ele está pensando assim Não é? É Então deixa nos comentários aí Tá meus amigos Um abraço Fui Tchau Tchau